Salve, galera do Tecmundo, tudo bem com vocês? Nessa edição do Hoje no Tecmundo vamos falar sobre o novo celular da OPPO, que é dobrável, compacto, mas que vira um tablet, a MIUI 13, que teve seu visual e recursos vazados, a nova urna eletrônica que é fabricada pela Positiv e vai ser usada nas eleições do ano que vem e uma promoção da Vivo, que vai vender algumas unidades do iPhone 13 por R$ 13 cada. Pois é. Agora deixa um like ansioso aí no vídeo e bora para as notícias. A Volvo anunciou a instalação de 13 carregadores elétricos rápidos para veículos em rodovias brasileiras. Os postos de recarga serão instalados em rotas que ligam a cidade de São Paulo a outras cidades e capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Segundo a empresa, os postos de recarga estarão em locais de fácil acesso, como redes de restaurantes e de estrada. Cada carregador terá 150 kW de potência com dois plugs do tipo 2, isto é, dois carros vão poder ser carregados ao mesmo tempo. A potência é o suficiente para carregar até 80% das baterias dos carros da Volvo em cerca de 35 minutos. A cobrança pelo uso dos pontos não está prevista pela empresa, o que quer dizer que usuários que possuam carros da Volvo ou de outras marcas com plugs compatíveis com os carregadores poderão usar os pontos sem custo. A Volvo diz que essa é a primeira de cinco fases de um projeto da companhia de eletrificação da mobilidade no país. Na primeira fase, o investimento está em torno de 10 milhões de reais. A instalação dos carregadores deve acontecer entre março e abril de 2022. Uma coisa que a gente busca muito hoje em dia é a praticidade. Afinal, a gente vê a tecnologia evoluindo, tirando fios, reduzindo tamanhos de aparelhos e fazendo muito com pouco espaço. E a Motorola, sabendo disso, criou o Ready 4, um sistema compatível com seus celulares que basta conectar em uma plataforma e você tem um mundo de novas possibilidades. Quer saber como? Com ele e o seu celular você consegue transformar grandes telas em um computador, o que pode ser muito útil para trabalhar em diferentes lugares. Ou ainda usar essa grande tela mais o seu celular para jogar games com muito mais detalhes, como se você estivesse no console. E você ainda pode usá-lo para fazer videochamadas com maior qualidade e efeitos interessantes para gravações e compartilhamento. E é importante acrescentar que os novos Motorola Motorola Edge 20 são exemplos de smartphones compatíveis com a tecnologia do Ready 4. Eles vêm com câmera de alta resolução, desempenho ousado e velocidade 5G para você explorar. Quer saber mais? Acesse o link aí embaixo e conheça melhor o Ready 4 e os novos Motorola Edge 20. A Oppo apresentou oficialmente o seu mais novo projeto de câmera com sensor retrátil em um smartphone. O protótipo, exibido durante o evento InnoDay 2021, consegue se mover para dentro ou para fora do corpo do dispositivo, criando novos efeitos para fotos e vídeos. Ainda não foram divulgados muitos detalhes sobre a câmera, mas sabe-se que o sensor de demonstração conta com uma proporção de 1 por 1,56 polegada, tela objetiva de 50 megapixels e abertura de 2.4 na lente. Até o momento, no entanto, a fabricante chinesa não confirmou todas as especificações, ou mesmo o nome do aparelho. Um dos destaques da nova tecnologia é principalmente devido ao encaixe do sensor em um smartphone de pouco mais de 8 mm de espessura. Para projetar o sensor para fora do dispositivo, basta acessar o aplicativo da câmera. Algumas das vantagens desta tecnologia incluem a captura de mais detalhes em imagens com a tela objetiva e uma aparência mais natural para fotos no estilo retrato. A empresa já havia divulgado um primeiro teaser do protótipo na última semana, em um trecho inclusive o dispositivo aparece sendo molhado com a câmera para fora do corpo do aparelho. O detalhe pode indicar que o sensor contará com o diferencial de resistência à água. A Oppo ainda não divulgou quando pretende lançar o aparelho com a câmera retrátil oficialmente. Uma coisa que a Oppo chegou sim a divulgar foi o Oppo Find N, a primeira empreitada da empresa no campo dos celulares dobráveis. O dispositivo já estava em desenvolvimento há alguns anos, mas só agora a marca sentiu segurança para comercializar um modelo desse formato. Um dos destaques é ele ser compacto em ambos os formatos de uso. Nas imagens pode parecer muito próximo do que nós vimos no Z Fold 3, mas, exceto pela espessura, as dimensões do Find N fechado são mais próximas das do iPhone 13 mini. Fechado, o Find N tem uma tela externa de basicamente 5,5 polegadas com aspecto de 18 por 9 e resolução entre HD e Full HD. No modo aberto, o painel de dentro fica com 7,1 polegadas e proporção de 8,4 por 9, dimensões próximas de um quadrado, mas com abertura horizontal, no estilo do Galaxy Z Fold 3 da Samsung. Já a resolução é acima do Full HD, quase chegando no 2K. A tela interna do Oppo Find N é a Serene Display de 12 camadas, com vidro ultrafino 0,03mm, que a empresa promete praticamente não deixar marcas mesmo após 200 mil movimentações. O display AMOLED tem taxa de atualização dinâmica, que chega a 120 Hz e pico de brilho em 1000 nits. A dobra do aparelho é possível com a Flexion Hinge, uma dobradiça na forma de gota d'água composta por 136 componentes. De acordo com a fabricante, ela não deixa a marca separando as metades da tela no modo aberto, e é 80% mais discreta que as rivais. Além disso, ela possui vários ângulos de trava para que você deixe o dispositivo posicionado como se fosse um notebook, com metade da tela virada para você e a outra na superfície. O aparelho vem com vários recursos para facilitar multitarefas e ele conta com um processador Snapdragon 888, o top de linha da Qualcomm para o começo de 2021, acompanhado ainda por opções de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, ou então com 12 GB de RAM e 512 GB de espaço interno. O conjunto é alimentado por uma bateria de 4.500 mAh. As câmeras traseiras incluem um sensor da Sony de 50 megapixels, uma lente ultrawide de 16 megapixels e uma telephoto de cerca de 13 megapixels, e as câmeras de selfie estão localizadas em furos tanto no display externo quanto no interno. Disponível nas cores branca, preta e roxo, o Apple Find N será vendido inicialmente apenas na China e sem previsão de chegar a outros mercados, com as vendas começando no dia 23 de dezembro. O preço convertido para reais, sem considerar taxas, fica entre R$ 6.800 e R$ 8.000 na cotação atual. Continuam sendo valores elevados, mas ainda são consideravelmente menores do que os cobrados oficialmente pelo Galaxy Z Fold 3 aqui no Brasil. Se você é fã do Tecmundo e quer conteúdos ainda mais aprofundados e exclusivos, cupons com descontos enormes para compras online, cursos que vão te ajudar até a entrar na área de tecnologia e de quebra ainda juntar pontos para trocar por produtos bem legais do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecmi. Custa só R$ 0,99 para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90, o que é mais barato que chocolate e vai agregar conhecimento à sua vida e carreira. O link para assinar já está aí na descrição. O grupo independente Xiaomi UI revelou detalhes da nova interface Android para os celulares da gigante chinesa homônima, a MIUI 13. Por meio de vídeos vazados, os informantes apresentaram novas funções da interface proprietária da empresa, bem como sua nova identidade visual. Uma mudança que pode ser percebida como retrô para alguns usuários é a volta da rolagem horizontal e infinita na tela inicial dos dispositivos. Em suma, será possível navegar pelos painéis da tela inicial em um ciclo, retornando ao primeiro assim que rolar pelo último. Outra novidade são os widgets compactos, que foram apresentados em uma versão beta da MIUI 12.5, mas ainda não tinham sido lançados oficialmente para os usuários. O formato lembra bastante o visual encontrado no sistema operacional da Apple, o iOS. Por fim, mas não menos importante, a MIUI 13 tem a adição de uma barra lateral com ferramentas, um recurso que começou sendo chamado de utilitários para vídeos e acabou atualizado com um novo nome na MIUI 13. Seu funcionamento é bem semelhante à alternativa encontrada na One UI, o sistema operacional da Samsung. Segundo rumores, a nova versão da interface da Xiaomi deve estrear no dia 28 desse mês junto do novo top de linha da empresa, possivelmente chamado de Xiaomi 12, que pode sair de fábrica com o sistema operacional Android 12. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma nova urna eletrônica que será utilizada nas eleições de 2022. O modelo, identificado como UE 2020, mas que vou chamar de Urna 2 para facilitar, já está sendo fabricado e terá dentre as novidades um processador 18 vezes mais rápido, bateria de maior duração e recursos de acessibilidade, como, por exemplo, melhorias na ferramenta de sintetização de voz e a presença de libras na tela para indicar quais cargos estão em votação. As placas-mães das urnas estão sendo produzidas em uma fábrica em Manaus pela Positivo Tecnologia, que venceu a licitação para produzir 225 mil peças, de um total de 537 mil que serão utilizadas nas eleições. A montagem é realizada em Ilhéus, na Bahia. Segundo o TSE, o projeto da nova urna foi customizado de acordo com as características do eleitor brasileiro e, por isso, é 100% nacional. A promessa é que o equipamento também será mais seguro, ágil e seguirá intuitivo na hora do voto. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, ressaltou que a nova urna continuará não tendo nenhum tipo de conexão de rede, o que impossibilita ataques externos e cybercriminosos. Ele justificou também que, após a inspeção dos códigos fontes por entidades públicas, universidades e partidos, o conteúdo é lacrado. A OLX divulgou ao Tecmundo um levantamento mostrando os smartphones mais procurados e vendidos na plataforma. Assim como no ano passado, os aparelhos da marca iPhone e da Apple continuam na liderança absoluta e são os queridinhos do público na plataforma. Os celulares da Apple só não estão na ponta do ranking dos mais vendidos até R$ 500, cuja liderança é do Samsung Galaxy A10. Mesmo tendo sendo lançados em 2014 e 2015, respectivamente, o iPhone 6 e o 6S ainda são os modelos bastante requisitados nessa categoria dos baratinhos. Além disso, o iPhone 6 e o 6S são o segundo e o quarto, respectivamente, modelos usados mais vendidos na OLX. O terceiro lugar nessa categoria ficou com o Moto G7 Play. A massa continua sendo destaque entre os smartphones acima dessa faixa de preço. Enquanto os iPhones 7 e 7 Plus lideram as buscas e compras entre os produtos de até R$ 1.000, seguidos pelo Redmi Note 8, os iPhones 8 e 8 Plus lideram o ranking dos celulares mais pesquisados e comprados até R$ 1.500, com o terceiro lugar nessa última faixa ficando para o Samsung Galaxy A71. Na categoria dos smartphones top de linha, a Apple também é a mais popular. Os modelos que os brasileiros mais pesquisaram na OLX são os iPhones 11, 10S e 11 Pro Max. Quem quiser conferir, a lista completa, com os cinco dispositivos mais buscados de cada faixa de preço, é só dar uma olhada na matéria no site do TecMundo pelo link que está na descrição do programa de hoje. Falando de iPhone, a Vivo está com uma nova ação especial para os clientes que fazem parte do programa de relacionamento Vivo Valoriza, que vale tanto para quem usa chips do celular da marca quanto para quem usa internet fixa ou algum outro serviço da empresa. Quem participar da campanha terá a chance de comprar um iPhone 13 por R$ 13, um belo desconto no celular da Apple que custa atualmente a partir de R$ 6.600. Nessa nova promoção Resgate Inesquecível, a operadora vai oferecer iPhones 13 com preço reduzido em duas janelas de tempo. Entre a primeira, que já está rolando e continua até o dia 17 de dezembro, e a segunda, que vai de 20 a 23 de dezembro. Nesses dias a ação vai acontecer sempre às 13h13 no horário de Brasília e, para participar, o cliente precisa acessar o site da promoção na hora certa, preencher os dados do cadastro e correr para responder uma pergunta surpresa. São apenas algumas poucas unidades de celulares oferecidas por dia do evento, então só as pessoas que forem mais rápidas para responder a questão corretamente serão contatadas para concluir a compra. Os interessados em comprar o iPhone 13 por R$ 13 devem ser clientes da operadora há pelo menos 30 dias e inscritos no Vivo Valoriza. Usuários dos planos pós-pago, controle, internet para casa, linha fixa e TV são automaticamente cadastrados no programa de relacionamento. Se você cumpre os requisitos, é só entrar no site da ação promocional nos dias e horários da campanha e prestar atenção à pergunta surpresa. O link para o site da ação está na matéria do site do TecMundo, que eu vou deixar aí na descrição do programa de hoje para você não perder. Boa sorte! Aconteceu na história da tecnologia. Em 15 de dezembro de 1995, o motor de buscas Alta Vista foi lançado pelos seus desenvolvedores no Digital Equipment Research Laboratories. O Alta Vista foi o primeiro buscador da internet a ganhar grande popularidade, só perdendo a posição de mais popular para o Google em 2001. Em 2003, ele acabou sendo comprado pela Yahoo. E vamos para a nossa sessão de comentários do episódio anterior no Hoje no TecMundo. Falando sobre a matéria de ontem a respeito de uma falha grave envolvendo Wi-Fi e Bluetooth em vários celulares recentes, o Jean Ferreira comentou Eu lembro nos primórdios do Bluetooth que era possível copiar e até excluir documentos de outros celulares bastando estar pareado. Pois é, Jean, naquela época esse tipo de brecha era mais comum, mas pelo menos como as compras online e o uso de bancos via aplicativos era algo bem menos comum, os estragos eram mais limitados. Hoje em dia esse tipo de brecha é muito mais perigosa, então é sempre bom a gente ficar atento. E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto os feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha, você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba leobrjor. Agora eu vou ficando nessa, continuem seguros, tomem suas vacinas, reforço e tudo mais. Um abraço para vocês e eu vejo vocês na próxima.